Fala galera, é hora de atualizar o seu celular no TecnoCell. Hoje é muito difícil alguém falar que não usa redes sociais. WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, dentre outros, estão à nossa volta em qualquer lugar. Mas ainda que muitas pessoas usem todos esses, às vezes é necessário usar mais de uma conta. E alguns desses aplicativos não dão suporte a contas simultâneas. Mas hoje eu vou te ensinar a maneira mais fácil de como clonar o WhatsApp. Eu escolhi o WhatsApp, mas dá pra fazer isso com outros aplicativos como Facebook, Instagram e até outros jogos. Todos os links necessários estão na descrição desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like e caso tenha qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou tentar te ajudar. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma simples pesquisa. Qual celular você está usando no momento? É importante que você responda, pois dessa forma eu posso te ajudar melhor. Paralel Space é um dos mais fáceis apps utilizados para clonar aplicativos. Você pode criar com facilidade um dispositivo com várias contas online simultaneamente, tanto para jogos como para aplicativos de redes sociais, dentre outros. Para fazer isso, baixe o aplicativo pelos links que estão na descrição deste vídeo. Entre no aplicativo Paralel Space. Selecione o aplicativo que você quer duplicar, neste caso o WhatsApp. Lembre-se que você também pode copiar outros aplicativos. Assim que selecionar o aplicativo, ele irá entrar na sua lista de apps. É importante lembrar que o aplicativo duplicado não estará na sua lista comum. Quando você quiser usar o aplicativo duplicado, deverá entrar no Paralel Space para poder usá-lo. Porém, suas notificações aparecerão normalmente na parte superior do celular. O aplicativo também tem sua versão Lite e também pode ser baixado nos links da descrição. Obrigado a todos que assistiram. Não esqueçam de se inscrever, compartilhar para os seus amigos e deixar aquele like. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintal Ajuda-se 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 Obrigado.